Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando os jogos desse domingão, grande jogos interessante do final de semana, vocês estão ligados. Hoje separei alguns jogos que eu encontrei valor, vou trazer pra vocês uma média completa de cartões, escanteios e uma análise geral aqui no canal. Operação simples e bilhete personalizado também pra vocês criarem as operações de vocês baseado aqui nas nossas análises e nos nossos prognósticos, beleza? Se vocês gostarem dos meus palpites, só fortalecem naquele like, estamos numa maré muito boa aqui no canal. Inclusive o nosso bilhete pronto da nossa sexta-feira bateu, já vou trazer o resultado que a gente teve na sexta, mas antes só fortalecem no like se você gostar e se inscrevam no canal se não for inscrito, tá bom? Já falei demais, bora lá analisar os jogos do domingão, que é o que interessa pra vocês aqui no canal. Bom minha tropa, vocês estão ligados aí que a grade da sexta-feira foi de quatro jogos e foram muito bons, todos eles muito bons. A gente só tomou um head de todos os palpites que eu separei pra vocês, tanto operação simples, bilhete personalizado, foi apenas um head. Vou mostrar pra vocês aqui o resultado. O primeiro jogo foi no Uruguai, Liverpool-Montevidéu versus o Nacional. A gente foi pra uma dupla chance ao Liverpool em casa, odd 1 e 83 bateu, as odds estavam melhores pro Nacional, mas eu falei que pelo desempenho do Liverpool em casa, tinha valor a gente numa dupla chance. No final venceu com uma tranquilidade por 3 a 0. Fomos também aí pra eles marcarem, a odd tava 1 e 40 pra bilhete personalizado, pro time do Liverpool marcar um gol, eles marcaram 3. Então aqui foi Green também, fomos pra mais de 6 escanteios, teve 8 e fomos pra mais de 3 cartões, teve 8 também. O outro jogo que eu separei pra vocês dessa sexta foi o jogo do Huracan versus o Nel Hill Old Boys. A gente foi, inclusive pro bilhete pronto no canal, foi nesse jogo, a gente forrou, tava passando aqui pra vocês acompanharem. A gente foi numa dupla chance ao Old Boys, jogando fora. Foi 1 a 1 o jogo, fomos pra menos 13 cantos, teve 6 e fomos pra mais de 3 cartões, teve 12. Então aqui a gente gabaritou no cenário desse jogo também. O outro jogo que eu tinha separado pra vocês na sexta foi o jogo da Série B, Atlético Goianiense Ponte Preta. Os 4 cenários que eu separei pra vocês, os 4 bateram. Foi uma forra aqui nessa sexta-feira, né tropa? Caso o empate foi apenas 1 a 0, fomos pra menos de 3.5 gols, menos de 2,5. A odd em 70 bateu, fomos pra mais de 6 escanteios, teve 11. E fomos pra mais de 3 cartões, teve 5. O cenário aqui do jogo do Atlético Goianiense a gente também gabaritou todos os aspectos. O único jogo que a gente tomou 1 red foi aqui na Liga Profissional da Argentina, Argentinos Juniors vs Defensa e Justiça. Fomos pra casa o empate, foi 3 a 1 o jogo. Fomos pra menos de 2.5 gols, foi 3 a 1. Aqui a cotação era pra operação simples, odd em 65. No final a gente tomou red aqui. Fomos pra mais de 6 cantos, teve 10. E fomos pra mais de 3 cartões, teve 5. O único red que a gente tomou foi nessa operação simples ali pra menos de 2.5 gols. O restante, todos os aspectos, a gente gabaritou. Fechou, minha tropa? Já falei demais, já me enrolei. Agora vamos lá tentar reproduzir isso aqui pros jogos do domingo. Se Deus quiser vai ser uma chuva de green, como foi nessa sexta e na quinta-feira também. Tá bom? Bora lá, agora analisar os jogos do Domingão, que é o que interessa pra vocês. Bom, minha tropa, vamos abrir o jogo desse Domingão pelo Campeonato Brasileiro. Série A aí, rodada número 12. Às 16 horas, o Grêmio jogando em casa enfrenta o Coritiba. Coritiba não vem bem, o Grêmio em casa já tem uma certa relevância, a gente ia operar até a favor deles. Já digo isso antes mesmo de olhar os dados, mas vamos lá. A cotação 1,45 ao Grêmio, ó de bem baixa, contra o mod 7,50 aí ao Coritiba. Na classificação, o Grêmio vem melhor colocado em terceiro aqui. 11 jogos, venceu 6, empatou 2 e perdeu 3. 17 gols marcados em 11 jogos e sofreu 16. Tem uma média de gols marcados e gols sofridos bem parecida. Já o Coxa, tá aqui ó, em último colocado. 11 jogos, não venceu até o momento, empatou 4 e perdeu 7. 8 gols marcados apenas em 11 jogos e sofreu 21. É aquilo que eu falei, os números estão muito mais propícios ao Grêmio que tá em terceiro colocado. O que que eu vejo aqui, tropa? A maioria dos jogos do Grêmio em casa deram mais de 1,5. Os últimos 4 de 5 jogos deram mais de 1,5 gols. Empatou 2 e venceu 3, vem muito bem em casa. Já o Curitiba Fora aqui vende 4 derrotas e 1 empate. Os últimos 5 jogos do Curitiba Fora, todos eles deram mais de 1,5. Aqui eu não vou me arriscar pro Under porque o Grêmio vai jogar em casa. Então eu vejo um jogo muito mais com aspectos pra mais de 1,5 gols do que pro Under. A tropa sabe que eu gosto muito do Under, mas aqui não tem como eu buscar esse cenário. Então eu vou buscar mais de 1,5, tá? Mais de 1,5 gols aqui, com uma cotação 1,25 pra bilhete personalizado. Cenário de operação simples, eu vou me arriscar pra escanteios. Fechou? Em cantos, o Grêmio tem uma média de 7,3 escanteios por partida e o Curitiba 6,2. Pra operação simples, a gente vai pra mais de 9 com uma odd 1,50. Tem que dar 10 escanteios ou mais. A cotação tá interessante com uma odd 1,50. Pra quem quiser fazer bilhete personalizado com mais de 1,5 gols, vai pra mais de 7 cantos na partida. Fechou? E no cenário de cartões, 2,2 cartões do lado do Grêmio contra 3,5 do Curitiba. Eu vou me arriscar pra mais de 3 pela média alta do lado do Curitiba. Vai jogar fora de casa, vai ter que segurar o Grêmio. Acredito que saia bastante faltas. Consequentemente, bastante cartões. Então pra mim é jogo pra mais de 3. O nosso próximo jogo, talvez é o jogo mais equilibrado dessa rodada do Domingão. O Palmeiras enfrenta o Botafogo. Jogo às 16 horas. Palmeiras jogando em casa contra o Botafogo, que é o primeiro colocado aí do Brasileirão. Vem muito bem. Ó, de 1,57 ao Palmeiras, que também vem muito bem colocado. Contra uma ó de 5,75 ao Botafogo. Cotação alta pro Botafogo. É porque o Palmeiras é um time muito ofensivo. Se eu não me engano, fez mais gols que o Botafogo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Botafogo tá em primeiro. 11 jogos, 9 vitórias e 2 derrotas. Não empatou até o momento. Marcou 19 gols em 11 jogos. Uma média interessante de gols. E sofreu apenas 7. Já o Palmeiras em segundo. 11 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota. 22 gols marcados em 11 jogos. Como eu falei, tem uma média melhor de gols marcados. E sofreu 9. Sofreu mais gols também. O que eu vejo aqui, tropa? Vou parecer louco. Muita gente vai olhar isso aqui e vai falar, Léo, é jogo pra over. É jogo pra mais de 1,5. Eu não vejo. Eu vejo um jogo muito equilibrado. Principalmente se sair um gol logo de cara. A equipe que fez um gol provavelmente já vai se fechar um pouco mais. Porque é um jogo muito importante. O Palmeiras quer buscar esse resultado. Vai jogar em casa. Então vejo ali naquela cotação a 1,57. Talvez a gente operar a favor do Palmeiras. Porque precisa vencer. É jogo direto. Então tem muita relevância aqui. Talvez uma vitória a ser que é o Palmeiras. Mas eu vejo jogo também pra menos de 3,5. Pode ser jogo pra até 2 gols, 3 gols? Pode. Mas eu não vejo jogo pra mais de 3,5. Mesmo se tratando de duas equipes fortes ofensivamente. Mas elas também são defensivamente muito fortes. Então eu vejo muito mais característica pra under do que pra over. Jogo muito equilibrado. Posso ser chamado de louco. Quem não quiser operar no under, opera no over. O Palmeiras em casa. Vem aqui de 4 vitórias e 1 empate. Vem muito bem. A maioria dos jogos em casa deu mais de 1,5 gols. Quem quiser fazer faz. Mas aqui a gente tá falando contra o Botafogo que é o primeiro colocado. Botafogo fora. Dos últimos 5 jogos. 3 de 5 deu menos de 3,5. Vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Eu vou pra menos de 3,5. Quem quiser mais de 1,5. De 1,29. Quem não quiser fazer o menos de 3,5 vai pro over. Tá tudo bem. Eu vou pro menos de 3,5. Com uma ódio em 33. Eu, Léo Freitas, vou pro under. Aqui é a tropa do under. Menos de 3,5. Ódio em 33. Pra bilhete personalizado. Pra operação simples, a gente vai na vitória seca e ao Palmeiras. Vitória seca ao Palmeiras aí. Com uma ódio em 57. Pra mim o Palmeiras jogando em casa. Precisa do resultado, como eu falei. Porque é jogo direto. Confronto direto. Muito importante. Então eu vou na vitória seca ao Palmeiras. No cenário de escanteios, o Palmeiras tem uma média de 8,6 escanteios. E o Botafogo 4,5. Eu vou pra mais de 7 escanteios no jogo. Já no cenário de cartões, 2,4 do Palmeiras. Contra 3,1 do Botafogo. Com fronto direto, eu vou buscar mais de 3 cartões. Pra mim vai ser jogo faltoso pra mais de 3. Beleza? Nosso próximo jogo também pelo Campeonato Brasileiro. América Mineiro jogando em casa contra a equipe do Internacional. Internacional no meio da tabela. O América Mineiro não está tão bem aí na competição. A odd está 2,40 ao América, que vai jogar em casa. Contra o mod 3 ao Internacional. Esse jogo, às 18h30 da noite. Na classificação, se a gente der uma conferida. O Internacional está em oitavo. 11 jogos venceu 5. Empatou 2 e perdeu 4. 11 gols marcados. 1 gol por jogo. E sofreu 13. Já o América Mineiro, em 18º. 11 jogos venceu 2. Empatou 2 e perdeu 7. 12 gols marcados. E sofreu 25. Sistema defensivo do América é horroroso em tropa. O Internacional marcou na maioria dos jogos fora de casa, se a gente der uma olhada. Talvez aí o Internacional vá marcar fora de casa. No último jogo, a gente já pegou para o Internacional marcar contra o Curitiba. No final, marcou. Foi 1x0 o jogo. Está aqui, não me deixa mentir. Os últimos 5 jogos do Inter fora, marcou em todos os jogos. Quem quiser se arriscar, talvez, para o Internacional marcar nesse jogo também, veja o valor, ainda mais porque o América Mineiro sofreu 25 gols em 11 jogos. Então é preocupante. A maioria dos jogos aqui deu menos de 3.5 do Internacional fora. Os últimos 4 de 5. E o América Mineiro em casa vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vem bem aqui. E a maioria dos jogos também deu menos de 3,5. 3 de 5 deu menos de 3,5. E todos eles deu mais de 1,5. Mesmo aspecto. Quem é a tropa do Over, vai para o Over. Ainda mais porque eu falei que o Internacional pode marcar fora de casa. Marcou nos últimos 5 jogos. Pode ser que o América Mineiro marque também. Nos últimos 5, marcou em casa. Então tem cenário para mais de 1,5 também. Veja o jogo para mais de 1,5. A odd 1,36 para quem quiser fazer. Mas eu também não acho que seja jogo para mais de 3 gols. Então eu vou buscar menos de 3,5 aqui. A cotação 1,25. Eu, Léo Freitas, vou para o Under porque eu gosto do Under. Quem gosta do Over, vai para o Over com aquela cotação. Beleza? Isso aqui para bilhete personalizado. Para a Operação Simples, não encontrei nada de valor para esse jogo. Então eu não vou trazer nada para vocês para a Operação Simples aqui. Agora em escanteios e cartões, vou trazer dois cenários para vocês. Em escanteios, o América Mineiro tem uma média de 5,4 escanteios. E o Internacional, 4,3. Eu vou para mais de 7 cantos. Mais de 7 escanteios. E no cenário de cartões, 2,6 do América Mineiro. Contra 2,7 do Internacional. Aqui eu vou operar para o Under. Eu vou me arriscar para menos 8 cartões. Acredito que possa ser jogo para 6, 5 cartões. Mas não mais do que isso. Então eu vou pegar em uma linha para menos 8. Porque provavelmente a cotação vai estar melhor do que para o mais 3. Fechou? Por isso eu vou para o menos 8. Continuando a rodada do Campeonato Brasileiro. Red Bull Bragantino enfrenta o Goiás. Jogo também às 18h30. Ó de 1,50 ao Red Bull Bragantino. Que venceu o Flamengo no último jogo por 4x0. Amassou o Flamengo, hein? Contra uma cotação 7 aí ao Goiás. O Goiás não vem bem. Está lá embaixo na zona de rebaixamento. Aqui na classificação, a situação do Goiás está em 17º. 11 jogos. Venceu 3 apenas. Empatou 2 e perdeu 6. Marcou 10 gols em 11 jogos e sofreu 18. Já o Red Bull Bragantino em 9º. 11 jogos. Venceu 4. Empatou 5 e perdeu 2. 19 gols marcados. Tem uma média interessante de gols. E sofreu 14. Para mim, tropa. Já sendo muito direto. O Red Bull Bragantino jogando em casa. Essa odd é 1,50. Operação simples. É o que eu vou contar para vocês para a operação simples. Agora, para bilhete personalizado. Talvez mais de 1,5. O Red Bull Bragantino vem muito bem em casa. Dos últimos 5 jogos. 4 de 5 deu mais de 1,5. Muito interessante. 2 empates e 3 vitórias. E o Goiás fora. Vem aqui com um certo equilíbrio. 2 derrotas. 2 vitórias e 1 empate. Bem colorido aqui essa race. Todos os jogos deu mais de 1,5 gols. Eu vou buscar mais de 1,5 aqui nesse jogo. Para mim tem característica para mais de 1,5. Mais de 1,5 com uma odd aí. 1,25. Para bilhete personalizado. Fechou? No cenário de escanteios. O Red Bull Bragantino tem uma média de 6,4 cantos. E o Goiás 5,7. Eu vou para mais de 7 escanteios na partida. E no cenário de cartões. 2,7 do Bragantino. Contra 2,3 do Goiás. Aqui também eu vou para menos 8. Vou me arriscar para menos 8 cartões. Beleza? Às 18h30 também a gente tem o Santos versus o Flamengo. Jogo bem difícil aqui no meu ponto de vista. Para ser avaliado, tá, tropa? Jogo muito aberto. O Santos está precisando do resultado. A torcida está indignada com o futebol que o Santos vem apresentando. Então eles vão jogar sob pressão. Eles vão ter que segurar muito bem o time do Flamengo aí. Para não sofrer uma derrota. O Flamengo é melhor classificado. Também é melhor em questão de ataque e defesa. Em elenco também ganha. A cotação é 4,20 para o Santos jogando em casa. Para vocês verem a situação do Santos. Contra o maior de 1,95 ao Flamengo jogando fora. Na classificação a gente vai observar o seguinte. O Flamengo está em quarto. 11 jogos. Venceu 6. Empatou 1 e perdeu 4. 21 gols marcados em 11 jogos. E sofreu 15. Olha só. Tem uma média interessante de gols marcados. Quase 2 gols por jogo. Já aqui o Santos em 13º. 11 jogos. Venceu 3 apenas. Empatou 4 e perdeu 4. 9 gols marcados em 11 jogos. E sofreu 10. A situação do Santos não vem muito bem. Na race aqui. Em casa. Olha o desempenho deles em casa. 3 empates e 2 derrotas. Eles vêm muito mal. A maioria dos jogos do Santos em casa. Os últimos 5. Deu menos de 3,5. É aquilo que eu falei. A torcida está indignada. Eles têm que segurar muito bem o time do Flamengo. Então talvez eu operaria para menos de 3,5 por esse aspecto. Ainda mais porque eles vão jogar em casa na Vila Belmiro. Se eles jogassem fora e o Flamengo em casa. Não teria. Era a vitória seca ao Flamengo. Mas nesse aspecto. Eu prefiro pegar o menos de 3,5. Porque o Flamengo vai jogar fora de casa. Os últimos 5 jogos do Flamengo. Aqui se a gente der uma olhada. Vem de 2 empates. 2 vitórias e 1 derrota. 2 de 5. Deu menos de 3,5. Eu iria ir para menos de 3,5. A maioria dos jogos que passou de 3,5. Os adversários marcaram bastante gols. O Red Bull Bragantino marcou 4 a 0. Foi um jogo que passou de 3,5. O Bahia marcou 2. Que foi 3 a 2 no final. Então eu vou me arriscar para o menos de 3,5. Quem não quiser ver jogo para mais de 1,5. Vai para mais de 1,5 aí também. Mas eu, Léo Freitas, na minha banca. Eu vou me arriscar para o menos de 3,5. Para mim faz mais sentido. Mais de 1,5. 1,33. E o menos de 3,5 aqui. Cotação 1,25. Eu vou pegar esse menos de 3,5. Fechou? Operação simples. Não encontrei nada de valor também. Quem quiser, opere em escanteios aí para mais de 9. Mas eu vou ficar de fora também em cenário de escanteios para a operação simples. Já para bilhete personalizado. Vamos lá. O Santos tem uma média de 4,4 escanteios. E o Flamengo 5 cantos por jogo. Eu vou indicar para vocês mais de 7. O Flamengo jogando fora de casa. Pressione mais. Acredito que seja jogo para mais de 7 escanteios. Já no cenário de cartões. 2,3 aí do Santos. Contra 2,2 o Flamengo. Para mim é jogo típico para mais de 3 cartões. O Santos está pressionado. O Flamengo também está em busca do resultado. Para mim é jogo para mais de 3 cartões aí tranquilamente. Se os juízes não segurarem muito os cartões. Que é o que está acontecendo ultimamente nos jogos do Flamengo. Mas eu vou para mais de 3 cartões aqui. Fechou? Do Campeonato Brasileiro. A gente vai para a Liga Profissional da Argentina. A queridinha que vocês adoram. Adoram que eu traga os palpites da Liga Profissional da Argentina. Rosário Central enfrenta o Colón. Esse jogo às 19 horas. O de 2,05 ao Rosário Central. Vem melhor classificado. É um time muito forte. Contra um de 3,80 aí ao Colón. Na classificação se a gente conferir. O Rosário Central está em sexto. 20 jogos. 9 vitórias. Interessante. 7 empates. E perdeu 4. 29 gols marcados em 20 jogos. Interessante a média de gols. E sofreu 23. Já o Colón. Mais aqui embaixo. 20º colocado. 20 jogos. Venceu apenas 4. Empatou 11. E perdeu 5. 18 gols marcados em 20 jogos. E sofreu 20. Tropa. Só olhando os números. Já bota o olho no quê? Dupla chance ao Rosário Central. O time do Colón. Venceu apenas 4. Já que o Rosário Central. Venceu 9. Empatou 7. Perdeu apenas 4. Então as estatísticas. Estão mais a favor. Do Rosário Central. Jogando em casa ainda. Numa dupla chance. Encontrei mod bacana. Para essa dupla chance. Já vou mostrar para vocês. O Rosário Central em casa. Aqui ó. Vem bem também. 4 vitórias. 1 empate. O que fortalece. Essa dupla chance aí. Ao Rosário Central. Jogando em casa. Eu vou me arriscar. Sem dúvida. Para essa dupla chance. Até mesmo. Numa vitória seca. Talvez eu faria. O Colón fora. Vem aqui ó. De 2 empates. 2 derrotas. 1 vitória. Não vem tão bem. Então para mim aqui. Sem muita enrolação. É dupla chance. Ao Rosário Central. Ó de 1.25. Está bacana. Operação simples. Ó de 2.05. Para quem quiser fazer. Para mim também está interessante. Essa vitória seca. Ao Rosário Central. Ainda mais com essa cotação. 2.05. Pelo desempenho que eles vêm tendo. Beleza? No cenário de escanteios. O Rosário Central. Tem uma média de 4.7 cantos. E o Colón. Tem uma média de 3.4. Eu vou me arriscar para menos 3 escanteios. Já no cenário de cartões. 2.1. Do Rosário Central. Contra 2.6. Aí do Colón. Para esse jogo. Eu vou para mais de 3 cartões também. Para finalizar nossa rodada. E esse domingão. Tropa. Separei o outro jogo. Da Liga Profissional da Argentina. Sarmento Juni. Enfrenta o Atlético Tucumã. Ó de 2.60. Ao mandante. Contra o mod 3.10. Ao visitante. Na classificação. O Sarmento. Vem melhor classificado. Está aqui ó. Em décimo sexto. 20 jogos. 6 vitórias. 7 empates. 7 derrotas. Bem equilibrado aqui. 18 gols marcados. E 17 gols sofridos. Tem um equilíbrio em tudo aqui né. Se a gente for olhar. Já o Atlético Tucumã. Em vigésimo terceiro. 20 jogos. 4 vitórias. 9 empates. E 7 derrotas. 17 gols marcados. Em 20 jogos. E sofreu 23. Também tem um certo equilíbrio. Mas venceu poucos jogos. De 20 venceu apenas 4. Então por esse aspecto. Até uma dupla chance ao Sarmento. Jogando em casa. Também faz sentido para mim. Se a gente dá uma olhada aqui na race. O Sarmento. Nos últimos 5 jogos. Não perdeu. Vem de 3 empates. E 2 vitórias. Todos os jogos. Deu menos de 2.5. Eu me arriscaria também. Por menos de 2.5. Vejo um jogo muito equilibrado. Até pelas médias de gols. Das equipes. O Atlético Tucumã fora. Vem de 5 jogos. Venceu apenas 1. A dupla chance faz sentido. Ali ao Sarmento. Dos últimos 5 jogos. 3 de 5. Deu menos de 2.5. Interessante. E eles vêm de 2 empates. 2 derrotas. E 1 vitória. Vamos lá. Dupla chance ao Sarmento. Sem enrolação. De 1.36. Interessante essa dupla chance. Ao Sarmento. Vou contar para vocês. Para bilhete personalizado. E para a operação simples. Eu vou me arriscar para o menos de 2.5. Menos de 2.5. Com uma odd 1.48. Não é uma odd que me agrada muito para fazer. Na Betano está 1.50. Para quem quiser fazer uma operação simples. Pega nessa odd 1.50 na Betano. Mas eu gosto de trabalhar com odds acima de 1.60. 1.70. Então vocês podem pegar esse menos de 2.5. Para quem não quiser. Fazer a dupla chance ao Sarmento. E computa com um pouquinho de escanteios. Um pouquinho de cartões ali. Para dar uma valorizada na odd. E pegar uma odd 1.70. Fechou? Mas eu vou contar para vocês. Essa operação simples. Para menos de 2.5 gols nesse jogo. Veja um jogo bem parelho. Já no cenário de escanteios. O Sarmento tem uma média de 6.3 cantos. E o Atlético Tucumã 4.3. Eu vou para mais de 6 escanteios na partida. E no cenário de cartões. 2.7 do Sarmento. Contra 2.5 do Atlético Tucumã. Eu vou para mais de 3 cartões no jogo. É o que eu vou contar para vocês operarem em pré-live. Nesse domingão minha tropa. Sem muita enrolação aqui. Direto e reto ao ponto. No bilhete pronto aí. Como que a gente vai? A gente vai para menos de 3.5 gols. No jogo do Palmeiras. Vou me arriscar para esse menos de 3.5. E a gente vai para uma dupla chance ao Rosário Central. Rosário Central ou empate. Essa dupla aí forma uma odd de 1.71. Uma odd interessante para a gente operar nesse domingão. Quem não quiser operar no under no jogo do Palmeiras. Pega esse mesmo bilhete. Só que vai para mais de 1.5. Por sua conta em risco. Eu, Léo Freitas. Vou para o menos de 3.5. Porque eu sou da tropa do under. Beleza? Se vocês gostaram dos meus palpites. Só fortalecem naquele like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E não esqueçam. Sigam gestão de banca. Sem gestão de banca vocês não vão chegar a lugar nenhum no longo prazo. Dentro das apostas esportivas. Fechou? Dá para ganhar dinheiro. Mas tem que ter muita consistência e consciência em primeiro lugar. Beleza? Tamo junto aí. E até o próximo vídeo. Valeu tropa.